Tô vendo pessoal, lembra aquele vídeo que eu fiz semana passada, né? Do meu cantinho da natureza, do meu cantinho de calma, aonde eu podia ficar refletindo, falando com Deus. Aqui ó, no mesmo lugar, tá vendo? O meu pé de pimenta tá ali, né? Olha o que eles fizeram, eles fizeram um caminho, um caminho no meio do rio, gente. Destruindo tudo pela ganância, né? É pra pegar essa areia toda, destruir o rio todinho pra poder pegar essa areia. O dia inteiro, centenas de caminhões, das sete horas da manhã até as cinco da tarde, é isso aí, ó. Bem na portinha da minha casa, você vê aqui, ó, é muito simples minha casa, ó. Já tá aqui, lá tá meus gatos. É isso dali, ó. O homem, ele corrompe tudo, né? Muitos não ligam, falam, ah, mas é que tem que fazer. Não tem não. Quantos bichinhos silvestres ficavam passeando de um lado pro outro do rio, né? Não tão podendo fazer isso, tão assustados, ou não. O que vocês acham? Vocês acham que os bichinhos não sentem esse barulho? Eu sinto, eu estou incomodada, estou passando mal nesses dias. De ver essa degradação. E ó, e vai longe. Dá pra vocês verem. Vai longe. Entendeu? E aquela retroescavadeira que chama, né? Ele escavou, escavou, escavou pra fazer essa estradona, né? Então ali, o rio que era, vamos supor, eu não entendo muito. Ah, mas tinha um metro e meio de fundura, deve ter agora oito. Eu não entendo muito disso, né? Mas ali deve ter matado muitos peixes. Essas coisas assim, gente. É uma coisa, eu não... Ah, eu não aprovo isso, sabe? De repente até as pessoas vão dizer que eu sou boba. Ah, mas eu acho que eu sou boba mesmo. Porque eu amo a natureza. Eu amo os animais. Né? Os meus matinhos, eu acho lindo os meus matinhos. Mas eu não gosto daquilo ali, ó. Daquilo ali eu não gosto. Não vou culpar os caminhoneiros, não. Porque eles estão trabalhando, né? Mas o dono, quem fez isso, né? Eles, não sei o que vai ser deles, né? Porque quem destrói a natureza, né? Depois vai se ver. Depois, mais pra frente, vai se ver. Com a vida, não é verdade? Tá aqui a minha indignação, a minha tristeza. Esses dias que vocês viram, né? Quem me segue sabe, né? Que eu faço as lives. Não tô legal. E é por causa disso também. Esse barulho incomoda. Eu estava tranquila aqui. Faz seis anos que eu moro aqui. Tá vendo? Ali é minha janela, ó. Bem simplesinha. Ali é minha janela. E aqui é o rio. E faz uma semana que tá isso. Uns cinco dias. Ó lá. Ó lá, bichona. Tá vendo? Dá pra ver daqui, né? É isso aí, gente. Não é fácil ver isso, não. Tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. E vamos tentar ainda acreditar que a humanidade tem jeito. A humanidade tem que ter jeito ainda. Um beijo, gente.